o veipe não ps4 vem para o x1 do fifa pato o que que você falou a me desculpa eu não entendo a língua do quack filhinhos papai vai viajar mas eu volto tá bom papai vai viajar papai vai viajar mas eu volto papai vai viajar tá bom o 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.